Alguém me segure! Companhia! O coração do meu céu! Alguém me segure! Eu me enlarei! Certa do volante Porque já tô parado Eu já não tenho o que fechar E toda a sua cabeça Pegamos o caminho pra pedir Promete até casar Depois da mesa demorada Joga tudo o que disse pro ar Eu senti uma cara Eu não tava de verdade Eu tô sentindo o namorado Eu tô sentindo o namorado Eu tô sentindo o namorado Vai lá para o seu lar Eu me enlarei! 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 E se tiver além do canal, vamos ao vivo Márcia do Juan, o que acabou parado Tô na vida, tô na sua casa e casado Venha me ouvir, capite, me mexa perto Vem 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 me ouvir, capite, me mexa perto Aí, valeu!